Fala aí galera, aqui é o Yuri da Vendugames e estamos aqui reunidos para mais um vídeo de FIFA 14. A gente, como sempre, está trazendo esse vídeo com apoio, com suporte e com patrocínio da galera da Brazook Express. Eles vendem cartões de PSN americanos e brasileiros baratíssimos, assim como jogos de PS3 e PS4. Isso está ali na descrição, por favor, não deixem de dar uma conferida. A gente também queria falar que nessas últimas semanas a gente tem tido menos tempo para postar vídeo por causa de prova na faculdade. Por isso que a gente está botando, sei lá, um, dois vídeos por semana. Basicamente só a pé co-print, porque é o que dá para fazer sem se programar muito. Dá para fazer na hora, gravar e atacar no canal. Mas muito obrigado pelo carinho de vocês. Está sendo um hábito a gente passar de 300, 400, 500 likes nos vídeos que a gente faz. Então muito obrigado, mesmo nessa fase mais chatinha do canal, que a gente está tendo menos tempo, pelo apoio de sempre de vocês. A gente vai estar fazendo esse vídeo aqui em conjunto com o FIFA Lies. Se você não conhece o canal dele, por favor, não deixe também de olhar na descrição. O canal dele é muito bacana. Ele faz várias séries. Ele faz séries de pink slips com os inscritos. Faz wagers com outras pessoas. Pequenas wagers na série do Apostando para Ganhar. Então não deixe, por favor, de conferir o canal do FIFA Lies. O cara joga muito bem, tem um gameplay muito legal e é muito gente boa com os inscritos, assim como a gente. A gente vai estar fazendo essa série de co-op, eu e o Lies. A gente vai estar, cada episódio, jogando com um time diferente. A gente vai estar sempre buscando trazer o gameplay com um time diferente. O segundo episódio já está gravado, então não vai dar para, nesse episódio, vocês escolherem o próximo episódio. Mas a partir do próximo vídeo dessa série, por favor, não deixe de botar nos comentários o time com o qual vocês querem que a gente jogue. Porque acho que assim fica mais interativo. O objetivo da série não vai ser somente ganhar a primeira divisão. Vai ser ganhar a primeira divisão de modo invicto. Então eu acho que vai ficar bem emocionante. Vão ter episódios ao longo da série, onde talvez a gente tenha, sei lá, um placar adverso no primeiro tempo de 2x0. E o grande objetivo, talvez se não der para vencer o jogo, vai ser de pelo menos empatar para se manter invicto. E isso vai ser o objetivo piloto da série. Eu e o Fifa Lise, a gente estava querendo acertar como seriam os moldes da série. Eu acho que seria importante vocês também participarem. A gente estava querendo saber se vocês vão querer comentários ao vivo. Ou seja, se vocês vão querer que a gente faça esses comentários ao vivo. Ou se vocês vão preferir que nós façamos isso de uma forma que a gente edite que nem esse vídeo, comente por cima, bababá. Não sei se é a forma ideal, não sei se é a que vocês mais vão gostar. De um modo geral, vocês preferem comentários ao vivo. Então eu acho que comentário ao vivo vai ser a escolha da maioria da galera. A gente também queria saber se vocês vão querer que a gente poste o jogo inteiro. Que a gente poste melhores momentos, como a gente faz de modo geral aqui no canal. Ou se vocês vão querer só os gols, como de modo geral é feito no canal lá do Lise. Lembrando que o gameplay foi gravado por ele. Então vocês estão aí olhando a tela do Fifa Lise. Vamos para o jogo. Tomara que vocês se amarrem no vídeo, tomara que vocês se amarrem na série. E é isso aí, vamos lá. Aí como vocês podem acompanhar, a gente jogando com o Manchester City. Nosso adversário, os nossos adversários escolhendo o Atlético de Madrid. Eu com o jogadorzinho vermelho. O Lise com o jogadorzinho azul. Ele já tocou para mim perto da área e eu não dei mole. A gente já começou ganhando 1x0. Uma coisa que vocês vão poder reparar na série. A gente estava muito entrosado. O Lise aí roubando a bola com o Iatio Rey, lançando para cima para o Agüero. Eu fui, finalizei 2x0. O entrosamento com o Lise estava muito, muito bom. Ele é um cara que joga muito, muito bem. Muito ofensivo, muito pragmático. Sempre para cima, com o objetivo de fazer gol. Lançamento por cima que é uma coisa que eu não faço muito, mas vocês vão ver muito na série. Eu lancei por acaso, o computador me botou como o cara receber a bola também. E eu toquei para o lado. O FIFA Lise, claro, não deixou passar. Aí vocês podem reparar. Para mim estava mais ou menos normal. Mas para o FIFA Lise estava um lag brabo. Então esse gol foi todo picotado. Quando ele foi ver, já era gol. Foi um gol que eu fiz com o Agüero meio que trombando com a zaga. Tentando abusar um pouquinho do skill. Mas aí vocês podem acompanhar na tela de vocês que a gente dominou amplamente. 4x0. 63% de posse de bola. 8 finalizações a gol. 13 no total. Foi um jogo bem, bem dominante. Aí a gente já foi para o segundo jogo no qual eu vou estar com a setinha azul e o Lise com a vermelha. No primeiro jogo eu fiz mais gols. Ele me serviu mais. Então nesse próximo jogo eu estava querendo retribuir o favor. Cruzei com o Jesus Navas. A gente estava tentando trombar de algum jeito e fazer gol. Mas o Mignolet, não, perdão, o Courtois derrubou o atacante Agüero. E o FIFA Lise foi lá, bateu com perfeição, com maestria, para fazer 1x0 já nesse segundo jogo. Toquei para ele, ele devolveu. Eu vi que o cara dele estava livre pelo meio. Cortei para o meio com o Jovetite. E o Davi Silva não perdoou. Davi Silva com toda a categoria. O FIFA Lise aí mandando beijinho para os recalcados. Aí, tocando na direita com o Agüero. Agüero esperando o momento certo de dar no Jovetite. Jovetite para o Davi Silva. Ele tentou o giro, mas o zagueiro dele conseguiu desarmar. Mas a bola sobrou para mim com o Jesus Navas para guardar. Eu achei que essa finalização o goleiro fosse conseguir pegar, vafar, mas nada, nada. O Jesus Navas foi mais rápido, mais esperto. Eu na esquerda. Cruzando para a área. O Agüero conferindo 4x0 mais uma vez. Isso é uma coisa que vocês vão ver bastante na série. O entrosamento com o Lise estava muito bom. A gente conseguiu dominar as partidas que a gente fez. Mas aí, mais uma vez. Manchester City 4, adversário 0, 60% de posse de bola. 10 chutes para o gol contra nenhum do adversário. 12 chutes no total. 6 pontos conquistados. 2 vitórias em 2 jogos. É assim que a gente vai terminar esse primeiro episódio da série. Eu convido vocês, todo mundo, no sábado, às 3 horas da tarde, se eu me lembro bem, acompanharem a nossa live. Vai ter uma live especialíssima. A gente vai estar convidando todo mundo para participar. Vai ter uma Copa do Mundo dos Youtubers do PS4, assim como estava tendo a galera do X1. A gente vai organizar uma Copa do Mundo dos Youtubers no PS4. Então, por favor, você que estava gostando da série, do pessoal que estava fazendo a Copa do Mundo lá, ou você que gosta, a gente que faz no PS4, vai participar o Cap, vai participar o Falaise, o Marrone, eu, o Gabão. Vai estar todo mundo lá. O sorteio vai ser feito na live, nesse final de semana. Não percam, galera. Falou, um abraço. Peace!